Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Mundo da Aventura no Minecraft E hoje eu tô aqui com a minha cachorrinha da vida real, a Julie Olha só que bonitinha, gente Ela tá um pouco tímida porque ela nunca apareceu aqui no canal, né? Ela não sabe lidar muito com câmeras, né? Enfim, agora ela vai ficar super famosa, né, Julie? E eu quero tá adotando uma cachorrinha na nossa série Colocando o nome de Julie em homenagem à minha cachorrinha da vida real Vai ser muito maneiro, ela vai ficar super feliz E... O que foi, Julie? Ah, é verdade O pessoal tem que deixar muito like nesse vídeo A Julie pediu pra vocês deixarem o like Clica no botão de gostei E o que mais? É verdade, tem razão Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações Pra receber todos os vídeos novos, fechou? Agora vamos lá pro mundo do Minecraft Encontrar a Julie da vida real dentro do jogo É que foi, eu tava pensando Aqui na nossa série Mundo da Aventura Nós já temos alguns animaizinhos de estimação O meu cavalo relâmpago E o seu burrinho trovão cabeção Você não acha que tá na hora, talvez Da gente ter uma cachorrinha? Uma cachorrinha? Eu seria só quem? Vai ser incrível Que bom que você gostou da ideia Só cuidado pra não cair da nossa casa na árvore, né? Eu conversei também com os inscritos E como eu tenho uma cachorrinha na vida real Chamada Julie Eu tava pensando em Caso a gente encontre, né? Um cachorrinho, uma cachorrinha por aí Tá colocando o nome de Julie Em homenagem à minha cachorrinha da vida real O que você acha? Ai, Jotapeio, eu acho isso Uma ótima ideia! Ai, que bom! Isso é muito da hora Eu tô feliz A Julie, minha cachorra da vida real Vai tá agora no mundo do Minecraft E vai ficar super famosa Então Já vou descer aqui embaixo Pegar alguns ossos dentro do baú Deixa eu ver A gente tem alguns ossos de esqueleto que enfrentamos Porque pra domesticar a cachorrinha Nós vamos precisar de ossos Todo cachorro gosta de ossinho Acho que tem mais alguns nesse baú Olha só Mais 16 e mais 58 Caraca, tem bastante É, nós enfrentamos muito esqueleto Muito arqueiro, né? E tal Todos esses itens vão pro baú Tem bastante flecha também Carne de zumbi Nem se fale, né? Então, ó Pode ficar com esses daqui E tá na hora De sair Se aventurar Em busca de uma cachorrinha Vamos nessa Mais um animalzinho de estimação Jotapeio, você esqueceu de falar Que eu tenho aqui comigo Uma etiqueta Que eu achei na dungeon Ah, uma etiqueta Já dá até pra colocar o nome dela Da vida real Que legal Assim como o relâmpago E o trovão cabeção Tem nome A minha cachorrinha também vai ter Então, ó Vocês vão ter companhia Em breve Relâmpago e trovão Sério, vocês vão Nossa, eu tô emocionado Já só de imaginar isso Então, tá na hora Se eu não me engano Tem uma montanha de neve pra lá E uma floresta Onde eu acho que é mais fácil De tá achando lobo, né? Então Vamos que vamos, Mcfly É pra aquela direção que temos que ir Em busca da cachorrinha Do JP É isso mesmo Mano do céu Ah, calma Por que a gente tá indo de a pé? Sendo que temos dois cavalos ali Parados, né? A gente pode ir de cavalo Que é bem mais fácil Ai, ai, ai É que a gente não tá acostumado A ser andando por aí De cavalo e jumento, né? É O trovão cabeção O jumentinho do Mcfly Então, vamos lá Deixa eu abrir aqui Relâmpago Tá na hora Da gente Zarpar, amigão Vamos nessa É isso aí Deixa eu fechar aqui Pra ninguém Entrar E já tô indo Opa, cuidado aí Vamos apostar uma corrida de cavalo Até a montanha Olha pra já, hein E um, dois, três E vai, tá valendo Nossa Eita Ih, o jumentinho do Mcfly É um pouco lerdo, hein Eu acho que esse jumentinho Eu vou deixar ele na frente, pessoal Vou deixar ele na frente Será que eu consigo passar? Corre, jumentinho Corre, corre Nossa É a velocidade máxima dele, isso? Nossa Eu tô voando Uou Ah, tá voando mesmo Nossa É, realmente Nossa Ai, ai, ai O relâmpago que manda bem Olha só, já passei o Mcfly Já subi a montanha E agora a gente vai ter que atravessar Ixi, deu ruim Tem um lago A gente vai ter que desviar Caraca, eu tô me sentindo um cowboy aqui, cara Eu tô me sentindo um cowboy Vamos desviar pra cá, ó E ir passando pela montanha Porque a floresta fica logo ali Só que toma cuidado Porque olha o precipício Caramba, que loucura Calma Calma, trovão Cuidado, trovão Cuidado Relâmpago Relâmpago Cuidadinho aí Nossa, quase Essa foi por pouco Beleza Chegamos na floresta E agora temos que encontrar uma cachorrinha Gente, vamos nessa, hein Vamos procurar por aqui Tá, eu não tô vendo nenhum Já tá bem Onde é que você tá? Eu tô aqui na floresta Eu também tô aqui na floresta Super perdido, né Você tá vendo uma cachoeira na montanha? Uma cachoeira na montanha Deixa eu ver Eu acho que... Não Ah, não, pera Tô vendo Beleza, eu tô perto dessa cachoeira Só pra gente se localizar Tem algumas abelhas, né E tal Olha só Aqui tem um rio E nem sinal do cabeçudo do McFly Ele já se perdeu na floresta Ah, pera É que tinha outra cachoeira aqui Calma aí Outra cachoeira Onde você tá vendo outra cachoeira? Calma, eu tô aqui em uma perto da montanha Que a gente veio É, não, tá Então eu tô chegando Pera aí Nossa, eu acho que ele tá naquela cachoeira Que fica do outro lado Tá, eu vou descer E vou tentar Aqui Ah, tá, você tá aqui Beleza Ótimo, ótimo Vamos andar em direção Ali, ó Nessa reta Vamos andar nessa reta Pra ninguém se perder Beleza? Senão a gente nunca vai voltar pra casa Preciso achar Ah, eu acho que eu achei McFly McFly aqui Calma, calma, calma Tem um cachorrinho Uma cachorrinha ali Pera, pera, pera Lobinho, volta aqui Cuida do meu cavalo McFly Cuida do meu cavalo ali atrás Não deixa ele fugir não, hein Tá, tá, tá bom Relâmpago Eu tô indo atrás do, 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 do cachorrinho Cadê? Cadê? Cachorrinho Cachorro Ah, ali, ali Achei Gente, tá meio difícil, hein Tá meio difícil essa missão Ó, cachorro Ai, que fofinho Gente, igual a Julie da vida real É igual a minha cachorrinha da vida real Olha só que legal Eu vou domesticar Vamos ver se eu consigo Um ossinho Dois ossinhos Por favor, vira minha amiguinha Vira minha amiguinha Senhora loba Que na verdade é uma cachorrinha Tá domesticada Eu tô muito feliz, cara É sério? É sério? Tá domesticada Agora é minha cachorrinha Bem-vindo à família Bem-vindo à família Meu, que da hora Eu vou ficar aqui com um ossinho Pra gente poder levar ela pra casa, né Deixa eu subir em cima do relâmpago Isso Eu só não sei se eu vou conseguir Será que dá pra colocar um laço nele? Dá, né Calma aí Tem um laço aqui Coloquei aqui numa coleira, ó Coloquei aqui na coleira E agora vamos levar ela pra casa A gente vai ter que subir a montanha Julie, vem aqui Julie, Julie Opa Mcfly, tira o laço de mim, por favor Tem meu laço aqui? Como é que eu tiro? Aqui, isso Nossa, tá difícil, hein Ai, ai Enrosquei na árvore Desculpa, relâmpago Vamos lá Vamos nessa Pra cá A gente tem que ir pra essa direção Aí, a cachorrinha tá vindo junto E agora nós vamos ter que subir a montanha, velho Vai que eu tô aqui atrás cuidando de tudo pra ver se funciona tudo certo Tá, vai cuidando de tudo Ver se ela tá vindo aí, ó Tá vindo Vamos lá Julie, isso Atravessou Agora é só subir aqui a montanha Opa, opa, opa Escapou, cara Escapou a coleira Calma, calma, calma Escapou da coleira Coleira, né Beleza Calma aí Calma aí É que é difícil subir a montanha Vai ser complicado subir essa montanha, gente Ó, vamos tentar Bem Devagar Que é um precipício real Ai, Julie Cuidado Julie É isso Ai, a Julie tá bem A Julie tá bem Beleza Ótimo Isso, ó Tá vindo Agora ela tá vindo A gente já tá, acho que no super plano, né E No super plano, não, né Quase plano Voltando pra casa, gente Ó, vou andar de ré aqui Que acho que é mais fácil Mcfly também já tá logo atrás Em breve estaremos Em casa Com uma nova membra da família A Julie A minha cachorrinha da vida real Acabamos de chegar em casa Já deixa eu abrir aqui a porteira Aonde a Julie também vai ficar com os nossos cavalinhos relâmpago E o burrinho do Mcfly, né O trovão cabeção Então vamos lá Deixa eu amarrar aqui a Julie Amarrar aqui o relâmpago Olha só, gente Que da hora Falta só tá dando um nome pra Julie, né Sai daí, burrinho Sai daí Esse burrinho feio do Mcfly Brincadeira, Mcfly Tô só zoando, tá bom Eu vou dar o nome Me dá a etiqueta aí Que eu já vou lá na bigorna Pra gente poder tá realizando essa operação aqui E eu só não tenho experiência Porque, gente Eu acabei morrendo E não tô com experiência Então acho que eu não vou conseguir, né Deixa eu ver Se não conseguir Eu acho que eu consigo Vamos ver Acho que eu até Talvez consiga assim Vou tentar, ó Vamos lá Julie Ah, eu preciso tá no nível 1 de encantamento Mcfly, preciso que você coloque ali Julie Escrito, né Que é o nome da minha cachorrinha Tá, beleza Vamos lá Ai, ai, ai Por favor Você vai dar as ondas de nomeá-la agora Então Tá, beleza Julie, né Julie, Julie, é isso aí Deixa eu ver como ficou Nossa, tá, tá Tá aqui Tá na minha mão, JP Tcharam Que da hora, mano Nossa, eu tô muito feliz Olha só Tá ali Julie Certinho, hein Ó, do jeito que eu queria E agora Ai, ai Vamos descer aqui Que dá o nome dela Pessoal Dá o nome da cachorrinha da vida Eu tô emocionado Eu tô muito emocionado Caramba Que da hora Deixa eu colocar aqui Etiqueta E bem-vinda, Julie A família JP Né A família de animaizinhos Da família JP Olha só Trovão, cabeção, relâmpago E Julie Junto com a gente Que da hora Eu tô muito feliz Ah, eu vou chamar a Julie Aqui da vida real Pra tá vendo ela No Minecraft Como será que vai ser A reação dela, hein, gente Vamos lá Gente, já tô aqui Com a minha cachorrinha A Julie da vida real Ela tá um pouco tímida Como vocês estão vendo Ela não tá conseguindo Nem olhar pra câmera Mas vamos ver Qual vai ser a reação dela Ao encontrar a Julie Do Minecraft A Julie da vida real Encontrando a Julie Do jogo Tá, Julie Olha ali, ó Olha ali Eu vou mostrar pra ela Ó a Julie ali, ó Olha a Julie ali Ó você ali Ih, ela tá com medo Ela tá achando Que é outro cachorro, gente Ela tá nervosa Ela tá ficando nervosa Ai, ai, ai Não é outro cachorro, não É você no Minecraft É uma homenagem pra você, Julie O que que foi? Ela falou pra vocês Deixarem o like no vídeo Gente, deixa o like aí embaixo A Julie pediu Deixa o like O que mais? Ah, verdade Se inscreve no canal Ativa o sininho E... Playlist Verdade Calma aí Deixa eu segurar ela direito Tá quase escorregando Ela falou que tem uma playlist Aí na descrição Com todos os episódios Da nossa série Mundo da Aventura E vocês podem Tá assistindo, gente É só entrar na descrição E assistir desde Do episódio número 1 Onde a gente não tinha Nenhuma casa na árvore E vendo a nossa evolução Porque em breve Tem mais episódios novos Tá bom? Me segue no Instagram Arroba JPplays Aparecendo embaixo Da webcam Fiquem com Deus E tchau Tchau